O presidente argentino Maurício Macri anunciou hoje um pacote de medidas econômicas para aliviar a situação, a crise no país. A decisão vem após a derrota de Macri nas eleições primárias de domingo. As informações com a repórter Luciana Tadeu. Na manhã de hoje, Macri disse que ouviu a mensagem das urnas. Escute o que quiserem dizer-me no domingo. Entre as medidas que, segundo o presidente, devem dar alívio a 17 milhões de trabalhadores, está a redução temporária de impostos. Além disso, haverá um piso 20% maior para o imposto de renda e para a dedução de aposentados e um aumento ainda a definir do salário mínimo. O governo também vai aumentar a Bolsa Auxílio para estudantes e o preço dos combustíveis será congelado por 90 dias. As medidas tentam amenizar a crise econômica que já castigava os argentinos e se agravou com as primárias. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses foi superior a 55%. Esse índice pode piorar com a desvalorização da moeda nacional desde a derrota de Macri para o peronista Alberto Fernandes no último domingo. O presidente argentino assumiu a responsabilidade pela derrota e pediu desculpas pelas declarações da última segunda, quando atribuiu o descontrole do mercado financeiro à vitória do kirchnerismo. A tarde, Macri informou que conversou por telefone com o candidato Alberto Fernandes. Segundo ele, o peronista demonstrou intenção de tentar tranquilizar os mercados em relação aos supostos riscos de uma mudança de governo. Apesar das iniciativas, nas ruas o sentimento é de descontentamento. O populismo é só populismo. Não aumentaram as aposentadorias. Isso é só para a classe média. Acho que eles demoraram muito para tomar medidas, mas falta pouco. Eles já vão embora e espero que venha a prosperidade para o nosso povo. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.